Dá a pinta que o Cauê vai bater a falta, ajeita com toda a precaução, com todo o cuidado ali o Pedro Coloca o Murilo ali na frente, atrás da sua barreira Jogada é ensagada, bate pro gol, Batista GOOOOOOOL É do Batista, é do Moarama Ele entra pra finalizar e com a canhota acerta um belíssimo chute Que grande gol, que belo gol do Moarama Batista, a jogada toda ensaiada, tinha atrás ali o Lucas, tinha o Cauê E rolando a bola com muita categoria Pega de primeira, pega em cheio com a canhota o Batista Jogou nas principais equipes do Brasil, jogou muitos anos na Itália, inclusive na seleção italiana Um abração craque Mas vem Augusto, passe a bomba, pinta mais um GOOOOOOOL GOOOOOOOL Léo Café É do Moarama Que grande jogado do Augusto, rompendo pelo centro da quadra Olhou pra direita e tocou na esquerda Ele tinha passando pela direita, o Caio Jotinha Mas aí o Léo Café Em ótima condição pela canhota, recebe o passe de Augusto, fazendo o segundo gol do jogo Dá o combate, a bola fica com o Falcone Errou na saída, o André ia tocando na bola, a bola pegou por último na Lê Ou não, não Foi no próprio jogador O Joaçaba, então ataque com o Douglas, tá sozinho o Batista, ele vai pra finalizar E um golaço Caio, que golaço, que golaço no Moarama GOOOOOOOL O 3x0 chega e numa finalização, uma pintura Ele tinha ali pedindo atrás Chegando de frente o Léo Café Tinha atrás o Batista E ele mesmo, Caio, foi com a perna direita tocando na saída do goleiro Pedro Faz o terceiro gol Caio Jotinha, que golaço do time Paranaense E chega ao terceiro gol O Moarama 3x0, Sandrinho Tá sem espaço Boa finta do Seixas, finaliza Olha o rebote GOOOOOOOL IAN É do Joaçaba Diminui o placar No rebote do Ale Falcone Numa bela finalização de fora IAN Faltando 8x28 pro segundo tempo Pro jogo IAN Atento Ligadíssimo na segunda bola Colocando pro fundo do gol Ele achou o caminho do gol, Sandrinho E esse é o perigo Essa bola não pode cruzar de ala a ala O Augusto que faz ali a cabeça Faz o primeiro homem na função ali do Los Anglos Não pode deixar essa bola cruzar de ala a ala De novo o IAN recebeu, bateu pro gol Defendeu o goleiro André na área GOOOOOOOL Valeu a insistência do Murilo É do Joaçaba O André subiu de cabeça e ganhou na área A bola pinga, veja só Como subiu o André Augusto, ele ganha no alto O Murilo divide com o goleiro Lucas Põe pro fundo do gol De cabeça é difícil saltar assim Praticamente sem espaço pra Pra tomar aquele embalo Ele ganha do Murilo